Agora é a hora da história que eu mais amo, para mim essa é a história na humanidade quando Jesus vem. Se prepare, Jesus está vindo, amém? Ele está vindo. Quando esse cara se pôs de caminho, o pai vendo-o ainda longe, ele estava longe cara. O pai compadecido, o coração dele se moveu. O pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija. A gente vai repetir isso para o resto da vida, Jesus disse, eu sou o caminho, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim. O cara se pôs de caminho, ele entrou em Jesus, no momento que ele entrou em Jesus o pai já está ali. No momento que ele entrou em Jesus, o pai já está ali, o pai corre ao seu encontro. Você ativou, Jesus eu te entrego a minha vida, o pai já está te abraçando, já está te beijando, porque você entrou no caminho e o caminho leva ao pai e o louco é isso, o pai já está no caminho porque Jesus e o pai são um. O pai vem ao encontro, abraça, beija e agora esse cara está vendo o pai fazer uma coisa que ele nunca viu antes. Quando Jesus veio, o mundo viu Deus fazer uma coisa que nunca tinha visto antes. O mundo só conhecia a religião, agora eles estão conhecendo o amor de Deus. Manifesto em quê? Em bondade e misericórdia. Porque o que aquele filho mais novo merecia, era ser rejeitado eternamente, o que aquele filho merecia, era perecer na mão daquele criador de porcos, o que aquele filho merecia, era morrer de fome onde ele estava. O que ele merecia, era levar no mínimo uma grande de uma surra quando chegasse. Isso era o que ele merecia, a misericórdia de Deus faz com que ele receba, sabe o quê? Abraço e beijo. Ele não merecia. Você percebe que a religiosidade, as informações que a gente tem a respeito de Deus de forma religiosa, nos cauterizam de tal forma, que ainda que você não tenha uma vida religiosa, você pensa religiosamente. Quantas pessoas você já convidou para ir na tua cela, na tua igreja, ouvir a palavra de Deus? E aí, depois de relutar muito, eles até assumem, cara, eu não posso ir porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, porque eu ainda estou transando, porque as pessoas têm uma mente religiosa, eles têm alguma noção de, cara, eu estou errado, mas eles não conhecem Deus, eles acham que eles não podem entrar, porque eles estão sujos. E deixa eu te falar uma coisa, querido, se depender da nossa perfeição para a gente tocar em Senhor, ninguém toca nele. A mulher do fluxo de sangue, ela era impura, ela não podia tocar em ninguém, e ela toca em Jesus, ou seja, Jesus, então ficaria impuro, só que Jesus é o Filho de Deus, não foi ele que ficou impuro, foi ela que ficou limpa. E essa é a matemática, você tem que vir para ele do jeito que você está. Aquele cara estava podre, cuidando de porcos, morrendo de fome, você tem ideia do estado, da caatinga que ele devia estar? E o pai, santo, perfeito, justo, puro, corre e abraça esse cara imundo, e beija esse cara imundo. Você tem ideia do amor desse pai? Aquele jovem tinha uma mente religiosa, cautelizada pela religiosidade, porque foi o que ele aprendeu com o irmão mais velho. Ele fez um decreto pesadíssimo sobre a sua vida. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores, já está bom demais para mim. Ele falou, eu estou disposto a viver uma vida religiosa, eu estou disposto a viver que nem o irmão mais velho, porque ele é certinho, eu estou disposto a viver que nem ele. E o pai está chamando você para viver um estilo de vida que não tem nada a ver com isso. O pai está chamando você para conhecer o coração dele. Ele abraça e beija, ele está lá dando discurso, pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele termine, você precisa aprender uma coisa, na presença de Deus não é você quem dá os decretos, cara. É triste porque dentro de cada um de nós tem um juiz, e esse juiz dentro de nós, ele só condena, ele nunca absorve, cara. Esse juiz dentro de nós só condena. Ele está se condenando. Ele está se condenando a viver longe da casa do pai, viver na periferia da casa do pai, a viver como um escravo. Só que na presença de Deus, meu querido, você está na presença do juiz. E na presença do juiz, é o juiz que dá o decreto. E olha o decreto que o juiz deu. Enquanto ele está naquela lenga-lenga dele, ah, não sou digno, não sou digno. O pai dá uma ordem para os trabalhadores. Depressa! Tragam roupas novas e coloquem nele. Tragam anel e coloquem no dedo dele. Tragam sandálias e coloquem nos pés dele. Matem o novilho cevado que a gente está engordando. Porque o meu filho que estava morto, reviveu, ele estava perdido e foi achado. E hoje é dia de festa nessa casa. Olha o decreto do pai. O pai não está pedindo conta da herança, ele não está pedindo conta do que ele fez. Ele não está pedindo conta de nada. O pai está alegre porque o filho voltou para casa. É isso que é muito lindo, querido. A restauração acontece ainda no caminho. Quando aquele filho entrou em casa, nenhum trabalhador, ninguém daquela casa, viu o estado que ele estava. Eles só viram ele chegando com roupa nova, com anel no dedo, com sandálias nos pés, e com música e dança, e com churrasco queimando. Foi assim que ele chegou em casa, com festa. Parece que ele nunca tinha feito nada de errado. Parece que nada tinha acontecido com ele. Ele estava completamente restaurado. Porque o pai restaura ainda no caminho. Jesus está nos restaurando, cara. Para a gente entrar na casa já limpinho, já cheiroso. É no caminho que a gente é restaurado. A casa agora está em festa. Agora, por causa daquele filho mais novo, está acontecendo uma coisa naquela casa que nunca aconteceu. Tem uma festa. Com aquilo que há de melhor. Agora perceba uma coisa, a festa não é para o filho. A festa é do pai. O pai diz, nós vamos nos alegrar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. A festa é do pai. O pai está dando uma festa para ele. O pai está celebrando uma festa para toda a casa. Toda a casa está em festa por causa daquele que voltou. Você tem ideia da alegria do céu quando um pecador se arrepende? É isso que a graça de Deus é escandalosa. A gente não entende, não faz sentido. A nossa justiça, cara, não, merece castigo, merece mesmo. Mas o amor de Deus encobre multidão de pecados. Cara, e ele quer festa. Ele não fez o inferno para o homem. Ele fez o inferno para Satanás e seus demônios. Por favor, não vá para um lugar que não é seu. Nosso lugar é na casa do pai. E agora a casa está em festa. Agora o filho mais velho está no campo trabalhando e ele ouve o som. Porque o som da tua volta para casa faz barulho do lado de fora. Amém? Tem muita gente ouvindo esse som. Tem muita gente comentando e perguntando. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Que som é esse? Que som é esse? Aí o empregado fala para ele. Ah, o teu irmão voltou. O que é que o empregado fala? O teu irmão voltou. E teu pai recebeu ele com festa e matou novelho cevado para ele. O teu irmão voltou. Percebe isso? O filho mais velho não quis entrar. A religiosidade nunca entende o amor de Deus, cara. Ela nunca entende a misericórdia. Se ele nunca desobedeceu um mandamento, ele nunca precisou ser corrigido. Se ele nunca foi corrigido, ele nunca foi perdoado. Se ele nunca foi perdoado, ele nunca conheceu a misericórdia. E agora, esse filho mais velho está do lado de fora. E olha o amor do pai agora se manifestando de novo. Está pronto para mais essa? O pai sai da festa agora. O pai sai da festa, cara. E o pai vai para o lado de fora tentar convencer o filho mais velho. Volta, filho. Tentava conciliá-lo, é o que diz. Olha como é que o filho mais velho fala do mais novo. Eu tenho te servido todos esses anos, feito um escravo. Tu nunca me deste um cabrito para me alegar com meus amigos. E veio esse teu filho. Ele não chama de irmão. Fala, é um filho do pai. Esse teu filho, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, de certa forma, agora eu é que não sou filho. E o pai diz, meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Mas era justo que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão, o pai está chamando essa família de novo, amém? Ele está juntando todo mundo. Sabe quando é que essa festa vai ser completa? Quando todos estiverem juntos dentro da casa do pai, cara. Ore por Israel. Ore para que o povo judeu reconheça Jesus como o Messias. Porque na hora que eles entrarem para dentro de casa, é a consumação do tempo. A hora que eles voltarem para dentro de casa, a gente não merecia estar dentro da casa. Nós somos os gentios, querido. Nós somos aqueles, um povo que não me conhecia, me procurou, me buscou. Nós somos aqueles que fomos chamados nos becos e nas vielas. Os convidados não quiseram entrar. Então, aquele rei deu uma ordem, chamem os aleijados, chamem os mendigos. Esses somos nós, amém? Nós somos aqueles que fomos convidados por último para entrar na festa. O Senhor está até agora convencendo. Ele está chamando. Ele está chamando para que essa festa seja completa. E cada vez que um filho chega dentro de casa, porque os mais novos estão voltando o tempo inteiro, o som da festa aumenta. Mais carne no fogo. Tem mais dança. Tem mais som de festa. Esse som vai se tornar ensurdecedor, cara. Porque não para de chegar. Não para de chegar. Não para de chegar. Não para de chegar. E nós estamos aqui nessa manhã, querido, para contemplar Jesus. A obra dele. O que ele fez. Isso não é obra nossa. A igreja não é uma obra nossa. A igreja é um desenho do Senhor, do céu. É uma estrutura de governo que ele estabeleceu na face da terra. Nada disso daqui foi a gente que começou. A gente só está continuando o que começaram. O que Jesus começou e foi passado de geração em geração. Discípulo para discípulo. Ele está chegando em nós. É um fluxo contínuo. A palavra está sendo pregada. O Espírito Santo está operando. Os anjos estão vindo e ministrando. Os céus estão abertos. Vidas estão voltando para a casa do Pai. É um fluxo contínuo. 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 O Espírito Santo está esperado. A CIDADE NO BRASIL